Deus, peça a benção de Jesus, esse evangelho é o evangelho verdadeiro em Cristo, Jesus está lhe chamando aonde você esteja, a uma palavra amiga, para gente amiga, aonde Cristo está, graças a Deus, graças a Jesus a meus irmãos, segure suas águas, dobrem ao joelho no chão e vocês continuem nos escrevendo 737, pela graça do Pai vamos ver se o povo ama esta oração, se vocês amarem essa oração, então subirá, se vocês não amarem a oração então vocês, o número continua, pela graça de Deus, receba Jesus para a multiplicação da oração continue meu irmão e minha irmã em Cristo, escreva, quando nós terminar esta oração, vamos ver quanto quantas pessoas adoraram a oração Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite Pai, o meu espírito, a minha alma é entregue nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade Pai Santo, hoje meu Deus, o meu espírito é minha alma e enche a minha casa da tua bênção Pai, tem de misericórdia da minha alma tenha de misericórdia de meu espírito ó Deus, eis-me aqui Senhor na tua casa viemos buscar a tua bênção que esta bênção eu possa levar para meu lar se for da tua vontade Senhor eu confesso os pecados cometidos na minha alma e no meu espírito para que meu Deus, que eu possa Senhor, estar na tua presença buscando a tua verdade Pai não me deixe um maligno entrar dentro da minha vida na hora da oração afasta meu Deus afasta esse atentador esse perseguidor da minha vida para que meu Pai que eu esteja Pai na tuas mãos santa ó Deus tu é meu pastor Jesus se tu é meu pastor é minha luz é a minha viagem é a minha chegada é a minha vida vida eterna eterna Jesus por caridade toca nos meus aventais hoje com tua mão que eu leve esses aventais à minha casa e ali Senhor todas as maldições se afaste da minha vida Pai pela tua graça esta água Senhor que tu transformas a água da vida que é tu mesmo mas o símbolo desta água é o símbolo da força da minha oração Pai queima Pai a enfermidade de meu corpo queima meu Deus as dores os ódios a raiva a inveja que está na minha família dentro da minha casa e com esta água Senhor tu lavarás todos os caminhos da perversidade e com esta vental tu enxuga meu Deus as dores todas as maldições são destruído e jogado no largo de fogo Deus por favor Pai se for a tua vontade abre a porta para o meu trabalho eu estou desempregado eu necessito de ti Senhor Pai por favor eu tenho minha família para sustentar eu preciso de ti Pai eu sei Pai que sou um filho rebelde mas estou me confessando os pecados que cometi conta a tua benção Jesus me dê minha luz me dê me Senhor a força o teu poder que esse poder de glória e de benção enche minha alma e meu espírito Senhor por caridade teu povo não pode me indingar nem passar vergonha com dívida por isso eu te peço tua ajuda um trabalho para eu possa me manter os teus filhos choram desesperado mas confiando e crendo na tua verdade Senhor e a paz onze onze semana ó Deus de poder de glória e de misericórdia segura nas minhas mãos Senhor me guarda dentro da minha casa minha saída minha chegada pelo menos Pai um pedaço de alimentação um pedaço de pão um copo de leite um copo de café para alimentar o estômago de meus filhos uma moeda para pagar as contas da água conta de luz impostos porque tu mesmo pagou impostos Senhor não me deixa Pai que as minhas dívidas aumente mas eu te peço Senhor pela tua graça porque é da tua vontade tu me ajudar me ajuda meu Deus abre meu coração e recebe meu espírito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Senhor me ensina a me orar Pai nosso que está nos céus santificado seja teu nome venha a nós ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dai-me-nos hoje Senhor perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não deixe-nos cairmos em tentação livra-me Senhor do mal que tu é o poder a glória a luz e a salvação eterna amém diga comigo no seu coração com o poder de Deus eu vou me levantando com o poder de Jesus do Espírito Santo eu vou andando para a minha morada com o poder de Deus me prepare meu espírito para amanhã Senhor para esse grande dia pai tu sabe que o mundo está cheio de privacidade mas nós criamos em ti pai e nós levamos a tua força teu poder a tua glória a tua misericórdia e eu serei abençoado em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém